Divino Betânia Júnior, a bronca da comunidade vem aqui da rua S10 no setor Vila Santiago. Os moradores reivindicam a conclusão das obras aqui no local. Como você pode ver nas imagens, a pavimentação asfáltica já foi concluída há pelo menos um mês e meio. Mas a preocupação do William é em relação ao meio fio que ainda está por fazer, não é isso William? É verdade, vocês estão vendo aí pela imagem, aqui está faltando o meio fio, porque isso aqui é um sonho da gente. Eu sou morador aqui da Vila Santiago, eu moro aqui na Vila Santiago há 14 anos, estou dentro dos 15 anos. E isso aqui é uma coisa que a gente sonhava, a gente andava dentro de um buraco e agora eu parabenizo o prefeito, por ele ter feito esse trabalho bem feito, mas só que ele tem que concluir o trabalho dele. Tem que fazer o meio fio, porque isso aqui está chegando o tempo chuvoso e está começando a prejudicar, já deu uma chuva já, começou a prejudicar uns vizinhos aqui e a gente pede que ele venha terminar, venha concluir o trabalho que ele começou aqui, venha fazer o meio fio, venha terminar de fazer os trabalhos, deixar os trabalhos concluídos aqui para a gente. Olha, Divini, a preocupação também vem aqui da dona Maria Iranilde. Ela mora nesta residência aqui há 10 anos e a maior preocupação dela é o serviço, que ficou inacabado, a falta do meio fio. Exatamente, nós conseguimos o asfalto tão desejado há muito tempo, mas tem a preocupação que não tem o meio fio, não terminaram, não concluíram ainda. E aí a minha casa fica a mecer da água. Teve uma vez que entrou água na minha casa, tive prejuízo, muito prejuízo, e aí nós estamos pedindo ao prefeito para nos ajudar, mandar vir, terminar, concluir o asfalto, colocar o meio fio para não ter mais esse problema que nós já temos, ainda temos, porque foi a primeira chuva, você vê a situação que ficou aqui. Agora você, começou a chuva agora, e vai, né, a tendência é só aumentar a chuva, o período de chuva, então eu peço, encarecidamente, que ele mande vir terminar, concluir essa obra que não foi concluída ainda. A gente está esperando o término, porque a gente teve uma primeira chuva agora, né, e aí eu nem tinha percebido, passou a chuva toda, eu nem percebi. Quando eu vi, quando eu entrei no meu quintal, na minha casa não chega a entrar água por causa de um trabalho que a gente fez lá. Mas, quando eu entrei no meu quintal, um aterro que a gente colocou já tinha, a metade dele tinha descido na enxurrada. E aí a gente está esperando a conclusão do trabalho, porque se ficar assim, o trabalho vai ser em vão, vai acabar, porque aí também é prejuízo para a gente de duas formas, né, porque se ele não concluir o trabalho aqui, a gente vai ter que fazer, tirar do nosso bolso, e também o dinheiro que foi investido aqui, de certa forma, é do nosso bolso, né. A gente pede para ele, para ele vir concluir o trabalho, que as máquinas foram tiradas daqui, a gente não sabe nem para onde foi, e que conclua o trabalho para a gente aqui, né, porque é um bairro tão pequeno, tão antigo, tão pequeno, é ficar bonitinho, né. Obrigado. 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 Obrigado.